Salve pessoal, tudo bom? Espero que apesar de tudo vocês estejam bem. Vou gravar esse programa aqui sobre a minoria barulhenta, né? Que o senhor Jair Messias Bolsonaro falou, não tem como passar batido sobre isso, já que a gente vê em todas as quebradas as filas gigantescas nas caixas econômicas aí, certo? Filas de 4km, 5km, filas muitas vezes começadas à meia-noite, gente que chegou 11h da noite de um dia anterior, meia-noite de um dia anterior, para depois, no outro dia, receber o famoso em análise, né? Esse análise virou uma desculpa para todo mundo, então o pessoal não consegue receber. Está se falando quando vai pagar a próxima data desse auxílio, né? Desses 600 reais, que na verdade muita gente não está conseguindo receber. E aí a gente tem um presidente da república que solta uma pérola maldita dessa, né? Então eu abri no meu Instagram aí para alguns comentários, né? Se você não me segue no Instagram lá, segue no Ferreza Oficial. E eu queria debater com vocês um pouquinho esses comentários que a gente teve lá, certo? O Matz Humberto falou assim, ó. Um presidente que deveria governar para a nação, mas governa apenas para quem o apoia e compactua com as suas ideologias e teorias absurdas. Grande parte da população não votou em Bolsonaro, mas faz parte da pátria a qual o presidente comanda. Matz, é verdade, mas, meu, ele não governa nem para essa minoria absurda dele, porque senão ele estaria vendo o lado, pelo menos, dos caras de periferia, dos caras de quebrada, dos caras do interior que votou nele. E nem isso ele está vendo, tá ligado? O pior é isso, que é tão suicida esse governo que o cara não vê nem o lado da minoria que elegeu ele, né? Desses 30% eternos aí. Aí o JJCS. Pra começar, por que precisamos comprovar? Esse pensamento desse mano, eu gostei. O povo brasileiro vive uma desigualdade sem igual. Quase 14 milhões de desempregados. Isso pelos números oficiais, né, JJ? Imagina, hein, mano? 600 reais, nem ao menos um salário mínimo. Tem dinheiro, o dinheiro não chega. O governador, o governo quer fazer caixa em cima de uma pilha de mortos. É verdade, o dinheiro não chega. O comentário de vocês aqui no Instagram, depois que eu fiz essa postagem, prova isso. As pessoas que eu estou tendo conversas diariamente, provam isso também. Tem mano que falou pra mim, mano, eu fiquei lá, mano, 12 horas na fila quando eu fui ver a análise. Voltei 15 dias à análise. Teve um parceiro meu que ele comprovou há dois anos atrás um rendimento, né, no imposto de renda, de 30 mil reais no ano. Gente, 30 mil reais no ano dá pouco mais de 2 mil reais por mês de ganho do cara. E aí agora ele não foi autorizado a receber, tá ligado? Porque ele tinha esse ganho há dois anos atrás. Ou seja, tem várias coisas, várias normas que se formam pras pessoas não receberem, né? Aí, o Enderart, 2. O barulho vem do ronco da barriga das famílias que estão com fome. Esse barulho que você, presidente, e a maioria da elite não ouve e não se importa. E é verdade, mano. Se tem algum barulho, não é de uma minoria e não é silencioso, tá ligado? Cada povo tem o governo que merece. E o Igor Santos. Infelizmente, Igor, muita gente também não votou nesse cara. Muita gente estava em cima do muro. Muita gente estava isenta. E é o que dá. Se a maioria da população tivesse mais política no sangue, a gente estivesse falando mais sobre política, estivesse mais debatendo isso, a gente não tinha chegado nesse patamar. Beleza? Inclusive, rapa, troca o sininho aí, se cadastra no site, no meu canal do YouTube aí, de onde eu estou falando agora. Beleza? Porque sempre tem coisa legal para a gente debater, a gente fala sempre de cultura, coisa bacana. Então, dá uma espalhada no vídeo aí, se você está curtindo. O Felipe Souza deve minoria barulhenta. Minha mãe doméstica sem trampo está há mais de um mês para receber esse auxílio e continua em análise. É, no mínimo, um desrespeito. Felipe Souza, você está certíssimo. Olha isso, mano, um mês, tá ligado? E o bagulho... Esse análise serviu para desculpa. O país, quando quer amaldiçoar uma palavra, né? Eles conseguem amaldiçoar, né, mano? Que nem... Seja patriota, seja brasileiro, né? E agora, análise. Eu sou essa minoria em análise, faz tempo. O genérico, o coste. Aí, o outro mano embaixo, o Felipe Marcos. Todo dia tem uma pérola dele. É verdade. O Misael Florencio. O meu desde o dia 7 em análise. Olha só, rapa. O André GS7 também, análise. O pessoal entrou no meu Instagram em peso só falando dessa coisa da análise, mano. Então, não é uma desculpa que se dá para um ou outro. É para muita gente, né, mano? É... Sarau... É... Sarau do Tô em Casa, é bom. Você viu que ele até marcou um churrasco, Ferreira? Eu estou ficando assustado. Cara, é uma desconstrução total. A gente teve aí um grande amigo meu de infância, o Carlos Eduardo, que veio a falecer. Ele estava num churrasco alguns dias antes. Os caras têm as fotos dele no churrasco. Olha só, mano. É um rapaz que faleceu, perdeu a vida. A gente não sabe se ele pegou lá ou se ele passou de repente isso lá. Ou se ele já estava com isso lá. Então, é um risco muito grande as pessoas não respeitarem. Então, meus pésames para a família do Carlos, que é uma família maravilhosa, que sempre viveu em frente à minha casa. E vamos se cuidar, rapaz. A gente está começando a perder gente querida. Eu já perdi três conhecidos semana passada. Não está brincadeira. A gente vê a pessoa simplesmente desaparecendo. É que nem o senhor líder do CCA lá, que é o seu Pedrinho. Ah, não. Acho que morreu, não morreu. A gente não fica sabendo. E vai ficar que nem essas questões do presídio, quando acontece na quebrada. Ah, o cara sumiu, sumiu. Quando a gente foi ver, o cara está preso. Nesse caso aí, sumiu, sumiu. Quando foi ver, o cara faleceu, a mina faleceu. Então, vamos se cuidar, rapaz. Não é brincadeira. Esse cidadão reside no Brasil. Não deve residir, mano. O Bolsonaro está falando, né? O Estevão Cardoso. O pior de tudo, meu amigo, é que uma boa parcela caiu no conto do vigário. E com isso, todos nós pagamos. Ele fala uma coisa bem legal que eu gostei aqui. Consciência política, minha gente. Por favor. Então, consciência política é o que a gente precisa mais de tudo. Tá bom, rapaz? Ó, avisando também que eu vou estar hoje, daqui a pouco, ó, sexta-feira, vai toda sexta-feira, seis horas da tarde, vai ter o meu programa de volta no Ferreza em Construção. Tá bom? Então, Ferreza em Construção, de volta na TV 247. Hoje eu vou estar recebendo o professor Pablo. Então, eu vou estar pondo esse vídeo antes no ar aí. E vocês correm lá no YouTube, na página da TV 247, né? Na página do canal 247. Que é lá que a gente vai passar primeiro a entrevista e depois a gente vai passar aqui no meu canal. Beleza? Então, primeiro é lá, ao vivo, né? Eu ia falar gravada ao vivo. Todo mundo fala essa porra. Não é gravada ao vivo. Feito ao vivo. A gente vai estar fazendo lá e depois eu vou retransmitir no meu canal. Tá bom? Pessoal da 247 aí, voltamos pesadão. Obrigado por vocês terem pedido lá.